O que nós estamos muito contentes, em função dessa parceria, é porque tanto o Botafogo quanto o Upsports enxergam e entendem o valor do conteúdo. Não vai envolver simplesmente uma exposição de marca na camisa, uma forma de a gente aproximar mais os fãs. A gente acredita que com esse patrocínio nós vamos dar mais força para o time. Para a plataforma também a gente conseguir crescimento. E a tecnologia, ela facilita esse engajamento, essa participação do público, ela vai direto ao ponto onde eles querem ter o contato dele. Porque o torcedor não gosta de ficar, às vezes, passando por muitas etapas. A Live Sports vai produzir o conteúdo para os dois, falando sobre os dois, falando sobre essa parceria, para, acima de tudo, conseguir engajar o torcedor. Acima de tudo, trazer o torcedor para o estádio, fazer o torcedor ter contato com as marcas. E nada mais poderoso do que por intermédio do conteúdo. Esse é um valor inestimável. Isso é inovação. É a forma de você entregar rápido os meios, multiplataforma. Eu acho que esse realmente é o que a nova tecnologia propicia a todos. Fazer com que todos esses torcedores tenham uma excelente plataforma de apostas para estar operando, com isso, tendo diversas possibilidades de crescimento para ambas as marcas. Isso fez toda a diferença quando optássemos pela Upsports, não só pela credibilidade da Upsports, como o site de apostas, mas por alguém que quer construir algo junto. Tem tudo para dar certo, isso é uma parceria bem duradoura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Houve uma mobilização muito grande dos jogadores, né, pra esse jogo, assim, quando eles percebem, né, que eles vão ter o apoio, que o torcedor vem, que vai o apoiar, muda muito, né. Pra mim foi uma partidaça, claro que a gente gosta sempre de sair com a vitória, mas de verdade hoje aqui a performance que a gente teve, a energia, a sinergia que a gente teve com a torcida, foi um ambiente de jogo muito legal aqui hoje. Abertura Abertura